Nessa semana foi divulgado o ranking do Atlas da Violência do Brasil 2017 em que Lauro de Freitas ocupa a segunda colocação Esse tema foi discutido na sessão de terça-feira, dia 6 de junho na Câmara de Vereadores da Cidade É com muita tristeza que a gente recebe essa informação e o que pudermos estar fazendo no sentido de programas, de ações para o combate à violência, vamos estar fazendo Precisamos sim implementar políticas públicas para que nós possamos ir na contramão dessa criminalidade que está assolando o nosso país e, quiçá, nossa cidade de Lauro de Freitas